Bom, de volta com o nosso Sim Notícias de hoje, nós vamos agora a São Mateus para conversar com o nosso colega João Batista, que traz os destaques da região. Olá, João, bem-vindo conosco. Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham o Sim Notícias. Olha, o segundo pedido de impeachment do prefeito Daniel foi feito em menos de 15 dias, foi protocolado nesta segunda-feira e deve ser apreciado aí pela Câmara nos próximos dias. Afastado pelo Tribunal Regional da Segunda Região do Rio de Janeiro por determinação do desembargador Marcelo Granado, o prefeito Daniel Santana, sem partido, é alvo de dois pedidos de impeachment. Daniel Santana foi preso no dia 28 de setembro na Operação Minúcios da Polícia Federal, que aponta o prefeito afastado como líder de uma organização criminosa que desviou verbas federais que deveriam ser usadas no combate à pandemia, merenda escolar, além de fraudes em licitações, entre outras acusações. O presidente da Câmara, de São Mateus, disse que vai seguir todos os trâmites da lei em relação ao caso. A sessão teve início às três da tarde desta terça-feira. Os dois pedidos entraram na pauta e, segundo o presidente, serão enviados para a Procuradoria da Câmara para a emissão de parecer, segundo ele, para evitar nulidades. Entendo que o presente processo deva ser encaminhado à Procuradoria desta Augusta Casa de Leis para a emissão de lapidar e erudito parecer com o escopo de evitarmos nulidades e, de igual forma, bis in idem. Portanto, determino o encaminhamento à douta Procuradoria. Houve início de confusão por parte de algumas pessoas da plateia, mas o presidente ameaçou suspender a sessão. É preciso que vocês possam deixar que a Câmara possa fazer o trabalho dela. Eu não quero tomar medidas extremas. Por favor.